Oi pessoal, tudo bem? Bem com vocês, eu espero muito que sim, sabe a dica que eu vim trazer aqui pra vocês hoje? A dica é incrível, é recheando as casquinhas dos nossos mini ovinhos, sabe aquelas mini casquinhas que eu vim trazer com vocês ali? Hoje eu vim trazer um vídeo recheando com vocês essas casquinhas e o sabor desses mini ovinhos vão ser ovinho de Kinder, sabe aquele Kinder né? Que é aquele Kinder Bueno, Kinder Ovo, tem vários sabores ali do Kinder no mercado, então eu falei, por que não trazer o mini ovinho de Kinder? Já que é um dos sabores mais vendidos nessa Páscoa, tanto de mini ovos, ovos de colher né? Dos ovos grandes, pode ser também de doce, sempre é um dos sabores mais vendidos, o sabor né? De ninho com Nutella. E eu queria muito transformar no Kinder, esse recheio aqui que eu preparei com vocês. Se você quiser conferir o meu recheio, tá? O recheio que eu fiz de ninho, tá aqui na descrição do vídeo. As casquinhas que eu vou utilizar nesse vídeo também tá na descrição do vídeo, pra você conferir as receitas que eu já postei no canal. Por isso que esse vídeo aqui vai ser apenas recheando as casquinhas aí e fazendo mini ovinhos de Kinder com vocês. Espero que gostem, então vem comigo. Oi pessoal, então vamos aqui rechear as nossas casquinhas com recheio e também com as casquinhas que a gente já preparou aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu fiz esse recheio que eu vou utilizar pra vocês aqui nesse vídeo. E pessoal, fiz também as casquinhas né? Que são as de 50 gramas que eu vou utilizar nesse vídeo aqui também. Se você quiser aprender o recheio e como que eu fiz essas casquinhas, o link tá na descrição do vídeo. Que eu já ensinei em vídeo separado pra vocês e falei que quando eu fosse gravar essa receita, você precisaria assistir lá como que eu fiz os recheios e as casquinhas. Então corre assistir, o link tá aqui na descrição. Bom pessoal, aqui tá as casquinhas de 50 gramas. O recheio de hoje vai ser Nutella, creme de avelã né? E vai ser pessoal, o recheio de leite ninho que a gente fez. Imagina a combinação perfeita né? Eu quero fazer mini ovinhos que são Kinder né? Então eu quero fazer mini ovinhos de Kinder, pra dar uma dica pra você vender na Páscoa. Então pessoal, eu vou montar aqui com vocês, da dica de caixinha, embalagem e tudo. Já pra você sair pra vender mesmo, tá bom? Então olha, você pode fazer esse sabor, é um dos mais vendidos na Páscoa. Também pessoal, na Páscoa, que eu sempre fazia pra vender, esse sabor é um dos primeiros mais vendidos. Tá? O ninho com Nutella. Então pessoal, aqui eu vou montar aqui já as caixinhas aqui dos ovinhos, tá? Eu comprei aqui duas caixinhas já pra montar pra vocês aqui também. Eu vou utilizar essas caixinhas de ovinho de colher. Que essas caixinhas vem, olha, com três lugarzinhos pra você colocar os ovinhos né? Vou pegar aqui pra você ver, olha. Aí a gente coloca as casquinhas aqui em cima, tipo assim, olha. Bom pessoal, as casquinhas estão aqui, olha, na forminha, tá? Eu vou pegar agora, pessoal, eu vou pegar o recheio e vou colocar dentro de um saco de confeitar, pra ficar mais fácil pra gente rechear. Bom, vou utilizar esses sacos aqui, olha. Vou colocar o recheio aqui dentro. Bom pessoal, vamos rechear aqui as casquinhas, olha. Colocando o recheio bem no meio aqui da casquinha. Olha, eu coloco bem pouquinho primeiro, tá? Aí eu venho aqui em cima desse recheio de ninho com um pouquinho de Nutella. Nutella é pura, tá pessoal? Que eu tô utilizando aqui. Nutella pura. E agora a gente vai vir aqui, olha, finalizando por cima com o nosso recheio de ninho, tá? Desse jeito. Olha pessoal, depois que a gente recheia, eu faço risquinhas aqui, olha, com Nutella por cima. Como se fosse um zigue-zague assim, olha, com creme de avelã, em cima dos ovinhos pra decorar, tá? Vai ficar com um resultado gourmet e também bem bonito. Vou decorar aqui também com esse Kinder Bueno. Eu comprei, olha, por fora, porque daí o sabor é Kinder, né? Que a gente quer fazer. Espera que você quebre um pedacinho assim do Kinder e coloca por cima. Desse jeitinho, vamos fazer assim com todos os ovinhos aqui, tá bom? Que fica uma graça, né? Bem bonito mesmo. Quem não quer receber uma caixa dessa daqui com três mini ovinhos, né? Bom pessoal, aqui eu utilizei essa casquinha dos mini ovinhos, que são a caixinha mesmo de 50 gramas, tá? Mas você pode estar utilizando aí qualquer tamanho de forminha, né? Dependendo aí do tamanho da casquinha que você está utilizando, tá bom? Olha que graça, pessoal, que ficou, que mimo, né? Bem cara de gourmet mesmo, nossos ovinhos ficaram. Que lindinhos. E me conta aqui por quanto que você venderia um kit desse daqui, olha, com três mini ovinhos. Aqui é vendido por volta, pessoal, de mais ou menos uns 25 reais, tá? Esse kit com três mini ovinhos. Principalmente esse sabor que é gourmet. Esse é o ninho com Nutella, né? E vocês viram aí que eu utilizei a Nutella pura. Então, três ovinhos desses mini aqui por 25 reais. Na sua região é vendido por qual valor um kitinho desse daqui? E me conta já o que você achou, tá? Quero muito que você deixe seu feedback aí. Tá bom? O que você achou? Achei uma graça mesmo, né? Fica bem gourmezinho. Bem bonito mesmo. E a própria colherzinha já vem com uma caixinha ali. Ah, outra coisa. Esse mini ovinho pode ser vendido como ovo gourmet, tá? Porque ele é utilizado por produtos gourmet. Como o Kinder que a gente colocou em cima. O creme, né? Do recheio foi feito com o ninho. Leite condensado. Produtos nobres. Então, você tem que vender também ele por um preço legal pra você não acabar perdendo. Me conta aqui o que você achou desse sabor de Kinder. Pensa em um sabor que é muito vendido, pessoal. Porque ele é o ninho com a Nutella, né? Que a gente transforma aqui nesse sabor de Kinder. E que delícia! Com esse bombom de Kinder por cima, pensa na receita gostosa. Esse recheio aqui, pessoal. Esse ovinho, né? De colher. Ele é 100% gourmet, tá? Você pode vender ele como ovo gourmet. Porque ele é bem gourmetzão mesmo. Recheio ali que eu preparei com vocês no canal. Foi leite condensado. Foi também aí, pessoal, né? O ninho. Coloquei também com vocês, né? O próprio bombom em cima. O creme de avelã puro. Não fiz mistura junto com o creme de avelã. Então, ele é um recheio 100% ali, né? Nobre, né? Um recheio bem gourmet mesmo. Então, você pode vender ele como ovo gourmet. Se você utilizar os ingredientes de qualidade aí pra estar preparando a sua receita. Me conta aqui, na Páscoa, quando você faz ovos, qual que é o seu sabor mais vendido? Aqui comigo, pessoal. O pessoal mais gostava, né? Era o de prestígio. E esse daqui, que é o dininho com Nutella. Era sempre que o pessoal mais escolhia. Então, me conta aqui, tá? Se você tá super animada pra essa Páscoa. Fico muito feliz quando eu leio o comentário de vocês aqui. Vocês me contando. Vocês estão super animados, né? Vocês animados aí também me deixam animada aqui, né? Porque daí eu sei que eu tenho que trazer muita novidade legal pra vocês. Sempre me dando feedback positivo aqui nos comentários. Acabei de postar um vídeo pra vocês. Eu vou dando uma olhada nos comentários. Vocês estão super animados. Me incentivando a trazer mais e mais novidades pra vocês. Isso me deixa muito feliz, tá, pessoal? Postar aqui ou ver também que vocês estão interagindo aqui comigo. Isso é muito importante pra gente que grava aqui pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês. Espero que tenham gostado desse mini ovinho de Kinder. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto